Não, não. Pode preciar. Compre só umas purpurinas. Purpurinas! Tchau, tenho que contar à Xana. Não, purpurinas? Eu vou vigar a ver. Purpurinas? Que máximo, de que cor? Pois não sei, eu pergunto à Rita. Não se preocupe com as chamadas dos seus filhos para telemóveis. Adira ao Onivox e fale do fixo para o móvel a melhor preço do mercado. Onivox, vote onde mais gasta. Sabes quem é que eu vi hoje? O braço do Kiko. O Kiko! Vou já contar a ver.